Feriadão Kids SCC SBT O que para muitos é sim o início de semana de feriado, muitas empresas estão tocando direto, mas outras tantas resolveram sim dar um descanso para os funcionários neste momento em que o carnaval seria comemorado. Não tem carnaval, mas tem folga para alguns e se tem folga para alguns tem turismo sendo explorado. Imagens ao vivo na sua tela Florianópolis, estamos no ar nesta segunda-feira agradecendo a sua companhia Sibeli Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando, Maria, bom dia para você, muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira, que tem uma certa cara de feriadão, né? Tem. Segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos, a gente fica junto até 1h15 da tarde. Estamos no ar com o nosso meio-dia, até 1h15 você com a gente. É, o feriado está proporcionando sim a visita de muitos turistas aqui em Santa Catarina, entre eles o presidente Bolsonaro. Essa é a segunda visita do presidente a São Francisco do Sul em menos de dois meses. Não é relaxar um pouquinho, trabalhar também. Eu gosto daqui, eu gosto do Brasil todo. Daqui a pouco tudo sobre a visita do presidente a Santa Catarina. O meio-dia está lá acompanhando. Os indígenas de Florianópolis, a prefeitura tem até quarta-feira agora para realizar melhorias. Aí, ó, na estrutura onde estão hospedados os indígenas no saco dos limões. E também em 30 dias o governo municipal tem que apresentar o projeto de uma nova casa de passagem. Já, já a gente conta tudo para você. E nós vamos falar sobre aglomeração por todo o litoral. Festas e ruas lotadas marcaram o fim de semana. Olha só, que não era para ser de carnaval. E a região oeste vive o pior cenário desde o início da pandemia. Não há vagas na UTI, os hospitais estão lotados e emitem agora comunicados. alertando que não há capacidade de atendimento. Em Chapecó, a situação é ainda mais crítica. Além de não ter vagas nas UTIs, há uma aceleração no número de casos. Só neste domingo, 70% dos testes feitos para a Covid-19 deram positivo. E nós vamos ver como é que foi a chuvarada também do fim de semana, viu? Várias cidades de Santa Catarina tiveram queda de granizo. Entre elas, Joinville. E não foram poucos os estragos deixados pelos temporais. Já, já, todos os detalhes. E aí, na sequência, a gente vai conferir a previsão do tempo para essa semana. Eu já vou adiantar que o sol deve aparecer com mais frequência nos próximos dias. Estamos no ar. Fique com a gente. 11 da manhã, 33 minutos. Avisa que eu cheguei. E aí, Santa Catarina, como é que foi o fim de semana? Olá, Gis, Criciúma, Joinville e Plumenau. Bom dia, bom dia, grande Florianópolis. Tudo bem por aí? As novidades. Contam para a gente aí como é que está tudo, como é que foi o fim de semana. Curtindo esta folguinha em casa com a família. Muito bom, né? Olha, olha esse vídeo que eu recebi aqui. Isso aqui é um absurdo. Manda para o Fernando. 991-62-2676. Recebeu uma imagem aí que merece atenção? Uma denúncia? Um problema na sua rua, no seu bairro? O WhatsApp está movimentado? Ah não, você mesmo viu o problema e gravou tudo para a gente? Manda para o Fernando. 48-991-62-2676. Porque aqui a sua imagem tem vez. Você é nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, porque você sabe. O meio-dia vai atrás da solução para o seu problema. Maria Ester, como é que foi o final de semana, Maria Ester? Foi bom, hein, Fernando? Deu um solzinho, deu até para pegar uma prainha. Olha aí. Mas tudo tranquilo, sem aglomerações. Sem aglomeração, longe de tudo, isolado, como tudo deve ser, né? Esse carnaval não está com cara de carnaval, né? Não está, não está. Mas o tempo ajudou, o pessoal conseguiu passear. Então vamos chamar o pessoal para mandar foto de como é que está sendo esse período em casa. Quem está de folga, no feriado. Tranquilinho, pescando, né? Pescando, muita gente pescando. Manda foto aí, compartilha com a gente como é que está sendo esse carnaval diferente, né? Sem festa, sem folia, né, Fernando? Pois é, faz o seu próprio carnaval dentro de casa aí, sem chamar muita gente não, viu? Sabe o que eu fiz lá em casa? Botei um sambão raiz tocar e fiquei curtindo sozinho. Você sabe sambar? Eu não sei sambar não, mas eu fiquei ouvindo. Treino das ondas, amizade bonita, amizade. E aí a gente vai curtindo um pouquinho, né? Porque dá uma saudade, dá um apertozinho no coração. Dá um apertozinho, dá. A gente gosta, né? O brasileiro gosta de carnaval, né, Fernando? Mas vamos fazer o seguinte, vamos respeitar, vamos ficar todo mundo dentro de casa. Para que no ano que vem todos nós possamos estar aqui para comemorar o carnaval. Se Deus quiser, Fernando. É isso aí. Vamos para os nossos destaques? Já posso chamar? A trupe do meio-dia está chegando aqui. Ah, eu quero uma folguinha de carnaval. Não tem folguinha de carnaval não, Marista. Ah, não, quero ficar em casa com a família. Não, vamos lá, que tem muita gente para ser informada neste início de semana. Olha quem está com a gente aí. Está o Laércio Bottega em Florianópolis, Maria. O David Sacramento está lá em São Francisco do Sul, na região norte. Onde está o presidente. Olha o Marco Búrigo, também no sul do estado. Quem mais? O Cleiton Ramos, também, aqui na capital, fazendo toda a cobertura desta segunda-feira. Vamos começar com o Laércio, Fernando? Vamos lá. 11h35, vamos ver o que é notícia, então, em Santa Catarina. Laércio Bottega. Pois é, bom dia, Fernando, bom dia, Maria, todo mundo que acompanha o SBT Meio Dia. Segunda-feira, era para ser carnaval, não está sendo carnaval. Daqui a pouco, no SBT Meio Dia, a gente fala o que abriu e que continua fechado nesta segunda e também na terça-feira de carnaval. Porque hoje, Fernando, garanto para você de casa, está muito movimentado aqui o centro, nem parece que seria carnaval. A gente, é claro, também fala aqui no SBT Meio Dia sobre cursos de graça do IFSC. Cursos profissionalizantes é a sua chance. Daqui a pouco, a gente dá mais detalhes, direto aqui de Florianópolis. Aí está, Laércio Bottega. Vamos agora a São Francisco do Sul, Maria Estera. Vamos sim, David de Sacramento está ao vivo com a gente. Olha só que dia mais lindo lá na região norte também. David, o seu destaque, com certeza, é a visita do presidente, né? Bom dia. Bom dia, Maria, bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí no SBT Meio Dia. É sim, Maria, esse é um dos destaques aqui da região norte. O presidente Jair Bolsonaro chegou no sábado aqui em São Francisco do Sul. Está aí nesta passagem aqui, mais uma vez, a segunda passagem dele por São Francisco do Sul. E nós vamos contar todos os detalhes como foi a recepção dele no sábado e, claro, o que ele está fazendo neste momento aqui em São Francisco do Sul. Nós também vamos falar sobre a força-tarefa que foi montada pela prefeitura de Joinville para vacinar as pessoas. Continuar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus lá em Joinville. Foram vacinadas mais de mil pessoas, inclusive todas essas ainda do grupo de risco, aqueles profissionais da saúde com mais de 60 anos, os idosos. E vai começar também uma nova campanha em que nós vamos contar mais detalhes daqui a pouquinho. E ontem, infelizmente, em Joinville, teve uma chuva, um temporal muito forte, teve também pedra de granizo. Então, isso causou aí um pouco de estragos e prejuízos para os moradores da cidade. Nós vamos falar como é que a Defesa Civil, a Prefeitura, tem feito esforços aí para poder atender a todas as ocorrências. Eu volto daqui a pouquinho. Tá certo, David. E não foi só na região norte que teve queda de granizo, não. Aqui na Grande Florianópolis, em algumas regiões, você viu? Peguei, peguei a chuva. Desse tamanho, chuva de pedra, né? Tem fotos. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Obrigada, David. Então, vamos para o Sul, ver o que é notícia no Grande Sul catarinense com o Marco Burgo, Marister. Vamos lá, Marco. Quais são os seus destaques de hoje? Oi, Marister, Fernando Machado. Aqui no Sul do Estado, aconteceu agora pela manhã uma live na Prefeitura de Cristilma e o prefeito Cláudio Salvaro fez duras críticas a mais de 30 pessoas que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid-19. Daqui a pouco vamos ampliar essa informação aqui no SBT Meio Dia. E mesmo sem o carnaval de rua em Laguna, praias da região estiveram lotadas nesse final de semana que seria de carnaval de muita folia e não deixou de ser de muita folia, sim, na Praia do Rosa e também na Praia da Ferrugem, nos municípios de Imbituba e também de Garopaba. Daqui a pouco nós ampliamos essas informações aqui do Sul do Estado no SBT Meio Dia. Muito bem, este é Marco Burgo trazendo pra gente a informação do Sul catarinense. Em um outro ponto de Florianópolis está Cleiton Ramos. Cleiton, quais são os seus destaques? Bom dia. Bom dia pra você Maria, Fernando e quem nos acompanha aqui no SBT Meio Dia. Terminou nesse momento uma nova reunião entre moradores aqui da Servidão Manuel Luiz Duarte, moradores afetados por conta dessa tragédia. Aliás, a tragédia completando no dia de hoje 20 dias, daqui a 10 dias, vamos completar um mês desse acontecimento que abalou toda essa região aqui do norte da ilha. E a reunião teve início por volta de 10, 10 e 20 da manhã, aqui no final dessa servidão com representantes da Kazan e moradores também, com a participação de alguns vereadores que compareceram nesse encontro. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar, né? Porque a Kazan vai lançar o novo edital com alguns ajustes pra atender a demanda desses moradores que foram afetados com a tragédia da Kazan do dia 25. E vamos falar também sobre um grupo de crise que foi criado para ajudar no combate ao coronavírus na cidade de Chapecó, isso mesmo. Inclusive o grupo chegou agora pela manhã no município do Oeste do Estado com o André Mota Ribeiro, que é o secretário de Estado da Saúde, com um representante do governo federal e também com o chefe da Casa Civil pra avaliar a situação. A gente sabe que tá tendo uma crescente muito grande do caso de coronavírus no município de Chapecó e a gente vai falar sobre esse assunto também daqui a pouco no SBT Meio Dia. Volto com vocês aí nos estúdios. Muito bom, esse é Cleiton Ramos. O Cleiton aqui em Florianópolis acompanha a movimentação do governo do Estado para esse gabinete de crise que está sendo montado lá em Chapecó por conta da gravidade em relação ao coronavírus. Falta vaga nos hospitais, crescimento do número de casos e de mortes. A Cúpula da Saúde Pública está neste momento no Oeste e lá, Vanessa Prezotto acompanha tudo. Aqui na capital, as decisões, o Cleiton Ramos atualiza pra gente. E olha, em Itapema, a população discute a construção de uma passarela que coloca em risco a única área preservada de restinga na beira da praia. Olha só. É aqui nesse ponto que se inicia o calçadão de meia praia. A ideia da prefeitura é construir uma passarela suspensa de madeira que vai ligar esse calçadão aqui de meia praia com o calçadão que fica lá no centro da cidade. A extensão dessa passarela, então, seria de aproximadamente um quilômetro e cerca de quatro metros de altura, passando por toda a orla do bairro Morretes. Os moradores estão preocupados porque essa região é a única do município onde a restinga ainda é preservada. Pois é, os moradores dizem que não foram... Ouvidos. Ouvidos, exatamente. A gente vai mostrar tudo na reportagem, então, na restinga, ali nessa praia de Itapema. A Grace traz os detalhes daqui a pouquinho. Grace Cezemel, a reportagem pra você aqui no nosso meio-dia. Olha, em outros anos, as ruas de Florianópolis estariam assim, ó, lotadas de foliões. O tradicional bloco dos sujos, por exemplo, aconteceria no sábado. Não desta vez. Na passarela do samba, nego querido, os desfiles das escolas de samba, inclusive hoje, seria a apuração. Também sem calendário. A Guarda Municipal continua nas ruas, evitando aglomerações. Força-tarefa que começou já na sexta-feira envolvendo polícia militar, Guarda Municipal, fiscais da Vigilância Sanitária. Tudo para impedir que aglomerações se formem em Florianópolis. O meio-dia acompanhou esse trabalho. Passarela do samba, nego querido, um silêncio... É um trabalho lindo que eles fazem ali, né? Emocionante mesmo. A gente viu o Cleiton mostrando de perto a realidade, cada um com a sua história, né, Fernando? E eles fazem esse acolhimento, esse abraço ali pro pessoal que tá ali na nego querida. Cada um com um motivo diferente por estar ali e todos com o mesmo objetivo, né? Encontrar uma vida melhor. Abrigo, né? Encontrar abrigo. E aí, muitas vezes, essas pessoas passam despercebidas pela gente, né? São invisíveis mesmo, né? Elas não são consideradas membros da sociedade. É quem tá no sinal pedindo dinheiro. E muitas vezes elas sofrem preconceito, né? Todos vão pro mesmo saco porque ou são drogados ou são criminosos. E, na verdade, tem muita gente ali que só quer uma oportunidade mesmo, né? Você viu ali? Agora ela conseguiu alugar a casa e vai tocar a vida dela. Muito legal. Isso significa que tem gente honesta no meio desse pacote aí que merece atenção, né, Maria? Com certeza. E o anel que o Carlos tava fazendo, ó, tá aqui no estúdio. Tô com ele. Vamos dar um zoom, mostrar pro pessoal, ó. Ele fez. O Cleiton me trouxe. Eu estou usando. Tá combinando dourado com todo o meu look aqui, ó. Olha. Obrigada, viu, Carlos? Recebi com muito carinho. E a gente admira, né, esse trabalho que eles fazem. Artesão. São muito habilidosos. Verdadeiros artistas que tem ali no meio dessas pessoas, né, Fernando? Muito bacana. Obrigada pelo presente. Vou aguardar com muito carinho. E aí, o que você fez hoje para ajudar alguém? É, mas sem pedir nada em troca. É só estender a mão mesmo. O que você fez hoje para ajudar alguém? E uma mensagem muito legal que esse material do Cleiton passa pra gente. Sempre há espaço para se arrepender, pedir desculpas e tocar a vida. Posso ir? Então deixa eu ir. Tchau, Maria. Só que só a câmera que não veio, né? Tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Sul do estado agora. Carnaval. Deveria estar lotado. Lá, Laguna. Opa, mas espera aí. Também deu aglomeração? Pois é, Fernando. A gente vai falar disso agora. Porque nem por isso, né, a gente deixa de ter esse registro de aglomeração. Não era pra ter carnaval. A gente vem divulgando isso desde a outra semana. O Marco Burgo vai mostrar pra gente como é que ficou a região nesses dias, né, Marco? Ainda estamos no feriadão, mas já tem registro de aglomeração, né, Marco? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que assistem aqui o SBT Meio Dia. Exatamente. Triste, né? Vamos pra Lages agora, na Serra Catarinense, porque tem mudanças importantes no trânsito da cidade. A Zona Azul, estacionamento de rua, que começa a ser cobrada por lá. Ana de Lima. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia. Olha só. A Zona Azul, estacionamento rotativo aqui em Lages, ele já está em funcionamento desde dezembro, desde 14 de dezembro. Porém, tem alguns detalhes que as pessoas não estão cumprindo, viu? Tem alguns espertinhos que estão deixando o carro na vaga e simplesmente não estão alocando, não estão pagando pela vaga, só estão deixando os carros. Por conta disso, tem aumentado e muito as notificações desses veículos, mas algumas multas não estavam sendo efetivadas, né? Com isso, a partir de hoje, tem uma mudança bem significativa por aqui. Um veículo com câmeras vai estar passando nas ruas aqui do centro da cidade para realmente multar esses veículos irregulares. Olha só na reportagem. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, David. Obrigada pelas informações. Aí você me pergunta, e será que essa semana vai ter chuvarada de novo? Tá começando em solarada, né? Em todo o nosso estado. Sol e calor nessa segunda-feira. A partir da tarde, tem sim chance de pancadas isoladas de chuva para todas as regiões. Em algumas áreas pode chover bastante. Então, tem alerta de temporais com raios e ventanias. Mas isso lá para o fim do dia, porque agora faz calor e as temperaturas, ó, 34 no sul do estado. Tudo com sol, viu, gente? Aqui na Grande Florianópolis, sol no vale. Sol também na região norte, a máxima é de 34 por lá. No oeste chega a 30 e na serra não passa de 28. E amanhã o tempo deve ser muito parecido com hoje. Sol, nuvens e pancadas de chuva desde a região dos planaltos até o litoral, especialmente no sul do estado. E as temperaturas seguem altas. Quem deve fugir da chuva amanhã é a região oeste. Por lá, então, o tempo deve ficar seco nessa terça-feira. Blumenau amanhã 34, Joinville 33, Floripa também esquenta, ó. Chega a 29, é a mesma máxima do sul do estado, em Criciúma. Em Chapecó 28 e em Lages 24 graus. Então, já fica aí para você se preparar para esse tempo de amanhã calorão. E eu já vou adiantar, Fernando, que para os próximos dias o sol deve aparecer com mais intensidade e a chuva vai dar uma trégua aí a partir de quarta, quinta, sexta-feira. Então, hoje ainda tem chance. Ainda tem chance de chuva. Cuida aí, hein? Seguimos com a informação para você aqui no nosso meio-dia até uma e quinze da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Já, já, a situação dos indígenas em Florianópolis. Eles estão em uma casa de passagem improvisada. E daqui a pouco o nosso MD vai mostrar o que a Prefeitura está fazendo para resolver este problema. Bom, o recesso de carnaval. Deveria estar acontecendo o carnaval, mas o carnaval não está acontecendo. Os governos derrubaram o ponto facultativo, Sibeli Favre. Mas muitas empresas decidiram parar, sim, dar folga para os funcionários. Então, ficou aquela dúvida. O que abre, o que não abre? O que está funcionando, o que não está funcionando? Exatamente, Fernando. E aí, muitas pessoas que estão no clima do feriado, não sabem se essas empresas também seguiram a risca o feriado ou se estão trabalhando normalmente, né? E a gente vai conversar agora com o Laércio Bottega, para o Laércio falar para a gente como ficam os serviços. Os serviços que você pode precisar hoje, quem sabe, está funcionando. Né, Laércio? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia para todo mundo mais uma vez. Pois é, tem muita coisa funcionando no dia de hoje. Inclusive, por exemplo, os ônibus estão circulando normalmente aqui na Grande Florianópolis. Tanto em Florianópolis, São José, Biguassu e Palhoça. Para você, é claro, conferir os horários dos veículos que você usa, se é de Florianópolis, se é de Palhoça, São José ou Biguassu, aí você entra no site, nesse caso, Florianópolis, você entra no site Floripa no Ponto. Para saber os horários de Palhoça e São José, você entra no site da Jotur e os horários de Biguassu na TC Biguassu. Lembrando que o movimento aqui no centro de Florianópolis, ele está bastante intenso, né? Era uma segunda-feira de ponto facultativo, era para todo mundo estar em casa, aproveitando o carnaval, mas não, a gente percebe um movimento bastante intenso por aqui, de pessoas circulando do lado para o outro. As lojas, a grande maioria está aberta, inclusive, a gente já disse isso aqui no SBT Meio Dia, umas duas semanas, numa pesquisa feita pela, aqui, pelo site de lojas aqui de Florianópolis, dizendo sobre as lojas que estariam abertas. Quase 90% das lojas resolveram abrir hoje, de fato, sim, estão abertas as lojas aqui. O que está fechado hoje, que muita gente está na dúvida, é com relação aos bancos. Os bancos não estão abertos, vão permanecer fechados hoje e amanhã. Só vão abrir na quarta-feira, a partir do meio-dia. Aí você se pergunta, tá, mas só tem um boleto, alguma conta para pagar nesses dias? Não tem problema, relaxa. E daí você pode pagar na quarta-feira, não vai ter acréscimo de juros, tá certo? Agora, com relação aos supermercados, também, a grande maioria abriu no dia de hoje. Ou seja, é um dia normal, no meio de um carnaval, que não aconteceu, Sibeli. Pois é, Laércio, é isso aí. Mas, então, tem chance, né? Se não pagar, hoje a gente sabe que vai ter, então, o respeito desse período para que você não pague juros. E muitos serviços, então, estão, sim, funcionando. Que bom, né? Sinal que as pessoas que estão trabalhando, estão trabalhando, não estão aglomerando, né, Fernando? Claro que não é o ideal, né? Se a pessoa tiver folga, também pode curtir a folga numa boa, desde que respeite as regras. O que abre, o que não abre, o que funciona e o que não funciona. Prazos para resolver a situação dos indígenas em Florianópolis. Deixa eu recordar para você essa história. É mesmo, né, Fernando? Vem em mim, vacina, vem em mim. Agora, saber que é uma discussãozinha inútil essa, né? Se vai virar jacaré, se não vai virar jacaré, se pode tomar, se não pode tomar. Ah, vamos para casa. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Não vou tomar a vacina, porque eu tenho medo de virar jacaré. Não, e está bem que tudo isso começou com o presidente, né? Para acabar, né? Vamos, Maricotinha. Maricotinha. Hoje ela está com a corda toda, viu? Acordou contando tudo sobre o vizinho Mazzo, né? Que quer vender o carro. Que não é lá essas coisas, mas ela não quer ajudar não, Fernando. Ih, Mazzo, acho que tu não vende esse carro aí não, hein? Vai, Maricotinha. Dona Maricotinha, se prepara para a entrada da linha. Dona Maricotinha, amanhã tem mais aqui no SBT Meio Dia. Intervalo, a gente volta já com outras informações. Você está assistindo SBT Meio Dia. Oferecimento Havan, tudo num só lugar. Uma e onze, de volta com o SBT Meio Dia. Quase, hein, Sibélia e Fábio? Quase. Diz que a gente tinha combinado que eu ia que eu voltaria. Eu entendi o contrário. Mas está tudo certo, Fernando. Por favor, então. Vamos a Joinville. Vamos para Joinville conversar com o David Sacramento, porque a cidade montou uma verdadeira força-tarefa para vacinar contra a Covid-19, né? Os grupos prioritários. E o David vai atualizar para a gente agora. Como é que está, né? Essa vacinação, como é que está o ritmo? Traz o balanço para a gente do fim de semana, hein, David? Boa tarde. É isso mesmo, Sibélia. A vacina continua em Joinville, então, para poder avançar nessa imunização. Então, a prefeitura de Joinville montou uma verdadeira força-tarefa para poder continuar imunizando, então, as pessoas do grupo prioritário. O pessoal aproveitando para ir na serra também, né? Passear. Então, era isso. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. Se Deus quiser, com o nosso meio-dia, ele há de querer. Cuide-se. E até lá. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.